E é notícia boa, eu quero falar um pouco mais sobre a loja, eu não sei onde que eu vou postar esse vídeo porque às vezes o YouTube não deixa eu postar vídeo quando eu falo da loja ou de algum produto mas o fato é, ah, olha a minha companheira aqui, ela adora deitar assim ó, em plástico e papel amor mas eu fiz um post lá nas páginas do Facebook avisando o pessoal do atraso da loja explicando tudinho, que é burocrático e atrasa mesmo, não achei que iria atrasar tanto assim e todo mundo falou que tudo bem, me desejou boa sorte, falou que tudo vai dar certo e eu quero agradecer a cada pessoa que comentou mas eu também recebi um comentário bem legal, na verdade foi uma ideia e eu agradeço também por isso de colocar lá na aba da fanpage mesmo, das duas páginas que a gente tem, na aba loja os produtos que a gente tem à disposição, mesmo que os coreanos ainda não chegaram e eu achei bem legal e muito válida essa ideia eu achei muito válida essa ideia porque a gente já trabalha com produtos de pele, de beleza há três anos, então a gente tem bastante coisa e eu acho que eu vou começar a postar lá mesmo na loja para deixar visível para as pessoas que tanto esperam pela loja o site oficial da loja vai sair com certeza, já está pronto como eu falei apenas estamos esperando os produtos chegarem e mesmo assim as pessoas querem que a gente deixe os produtos disponíveis e eu acho bacana essa ideia, curti muito então eu estou aqui para avisar que no decorrer dessa semana, ao longo dos dias os produtinhos vão começar a aparecer lá na aba loja na fanpage e na medida que os produtos de fora vão chegando a gente vai colocando lá no site oficial e quando tudo estiver ok e eu espero que seja logo a gente anuncia e aí abre o site para vocês acessarem e conhecerem como ficou a nossa loja então era isso mesmo que eu queria avisar e agradecer novamente a cada comentário que eu recebi porque realmente as pessoas me apoiam e não tem dinheiro que pague jamais muito obrigada obrigado 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 tchau tchau tchau